Teixo abriu há mais de 45 anos trazendo o melhor do mundo da moda. Aqui tem atendimento setorizado mais de 10 mil metros quadrados pra você conhecer com muita moda pra toda a sua família. Agora vem comigo que eu vou te mostrar. Teixo abriu! Acessórios a Beatriz vem com casaco a R$ 109,99, a blusa de tricô R$ 44,99, a calça R$ 39,99 e a bolsa R$ 169,99. O Jonatas vem com camisa R$ 37,99, a calça R$ 74,99 e a bolsa pasta R$ 129,99. Agora o Bruno vem com jaqueta R$ 94,99, a calça de sarja só R$ 69,99 e a mochila R$ 44,99. Aqui tem moda desde bebezinhos até adolescentes e lindos enxovais pra você montar o quarto do bebê e deixar ainda mais bonito. Olha só que linda que tá a Rafa! Ela vem com essa jaqueta por R$ 59,99 e a blusa só R$ 23,99, a calça jeans R$ 49,99. O Eric tá muito charmoso com essa jaqueta de moletom R$ 54,99. A camiseta dele R$ 17,99 e a bermuda de sarja R$ 47,99. E a Alice com jaqueta de moletom a R$ 29,99 e o vestido floral R$ 32,99. E tem setor de lingerie pra gestante pós-parto. Aqui você vai encontrar peças lindas e confortáveis. A Alessandra vem com sutiã a R$ 55,99 e a calcinha R$ 28,99. Mais uma vez a Alessandra com sutiã a R$ 56,99 e a calcinha R$ 31,99. E na lanchonete tem deliciosos salgados, bolos, sucos, pra você repor as energias entre uma compra e outra. E mais! Tem setor lingerie, fitness, moda praia, calçados, moda feminina, masculina, inclusive plus size. Moda bebê, infantil, juvenil, tem perfumaria, bijuteria, utilidades domésticas, cama, mesa, banho, decoração. Tem estacionamento Playground Fraudário, rua Silva Teles, 695 no Paris, telefone 27992525, texto abril, há mais de 45 anos com você.